Tá com saudade do competitivo, né minha filha? Então separa a pipoca pra ver alguns dos melhores clutches do ano enquanto as estrelas do Rainbow Six Siege Nacional se preparam para os próximos campeonatos. 2020 mal começou, mas a quantidade de belos clutches que a gente assistiu até aqui rende um programa inteiro, né? Lembrando que no primeiríssimo episódio do Melhores o assunto foi justamente esse. Então quem quiser pode comparar e conferir se os nossos players evoluíram ou pioraram nesse quesito. O Muzi foi destaque no último Six Siege Invitational e isso ficou bem claro na primeira partida contra a TSM, ainda pelas quartas de final. De Zofia, uma das principais promessas do competitivo, mostrou porque o adversário nunca pode dar uma rodada como ganha enquanto ele estiver vivo. Agora o Geométrico finaliza o Psyco, tem ali também o dar do flamejando de seno e... arremessado ali em direção à parte da porta do banheiro e olha só o problema, tá lá fora, vai tentar buscar o combate e aí o Maestro vai dando trabalho e o Merck já levou o Kamikaze agora. Olha só o problema, chega a ser quase pra cima do Júlio e enquanto isso o Defuser já foi instalado, mas a pressão da equipe da TSM pra cima e sobrando tudo nas mãos do Muzi. Levou o primeiro, mas aí levou o segundo também, conseguiu finalizar. Chega aí pra cima do X1, Geométrico vai aparecer e vem pra cima, mas o Muzi vence! Meu Deus! Mão de ouro, Muzi! É o menino da Nip! Vamos ao próximo! Vocês também tem a impressão de que às vezes parece que o Palu tá jogando outro tipo de jogo? Na décima primeira rodada da Pro League desse ano, no sétimo round, o nosso ursinho ficou sozinho contra dois jogadores do MIBR com o plant já iniciado. Só que isso não é motivo de desespero para Lucas Molina. Continua forçando, eles estão esperando a oportunidade, olha só do outro lado, tem a marcação correta, o Cyber consegue pegar o Sexy King, que não esperava por essa, né? Isso que também tá o King, todo mundo dominando o arsenal, o PSK já consegue pegar a eliminação. Vai tentando ali forçar o plant desativador, será que consegue? Vai tentando ali atrapalhar a vida do Butter to Noves. Que que é isso, Retalha? Conseguem garantir a primeira. Do outro lado, rasga ali pela caixa. Faz com uma eliminação muito bem feita agora do MIBR, que encamera bem vivos contra o Palu. São dois jogadores agora contra um jogador da Liquid. Que jogada muito bem feita do MIBR, avançando e ruxando com tudo, Retalha. Foi o que eu falei, tinha que vir com tudo mesmo. Não podia deixar barato. Vai tentando buscar agora mais uma, tá no chão, incapacitado. Corre atrás, será que leva? Vai tentando forçar, mais uma vez. Olha só, do outro lado, mais na frente. Tá com a Shotgun, pode garantir, tá no chão. Ele ainda vai ter chance, Retalha, de levar rodado para o Luno Clote. Inacreditável. 6x1, match point para a Liquid, vamos que vamos. O Ian é um jogador discreto, mas não se deixem enganar. Quando o bicho pegou no oitavo round da partida entre FaZe e Singularity, havia quatro jogadores adversários pela frente e pouco tempo para resolver a situação. Se o resultado foi bom, só diga uma coisa, fique de olho na terceira kill do menino. Finalizando um jogador, são cinco jogadores contra quatro. Singularity vem com tudo para cima da FaZe, Retalha. Que balinha do Hunter, já imaginando que o jogador estava na direita. Depois cravou no pixel em cima, onde o Iona estava utilizando ele. O Iona, não, perdão, o Mave estava utilizando. E causou ali dano de metade da vida do Mave naquele ponto. Lenda com granada, leva o Mave agora. Agora complicou, complicou mais ainda. São três jogadores. 54 segundos. O Souls ainda pega o live. Impressionante, Retalha. Ainda tem o Iona. Vai insistir, vai tentar buscar. Não conseguiu achar ninguém. A sua direita. Que bala também do Iona em cima do Souls. Ele faz um flick ali, consegue finalizar o jogador. Mas o Ryze já vem para cima dele, já devolve no Refrag. Eles vão tentando se reposicionar. O time da FaZe fica sem muita opção. Olha só, uma eliminação do Iona. Tenta rotacionar do outro lado, a sua direita. Está marcado, deitado. Impressionante, Double Kill. Double Kill para o Iona. O que está acontecendo, Retalha? Está todo mundo marcado. Tem jogador na frente dele. Ele tenta agora se fugir para dentro do bar. Vai para o Charuto. Será que ele consegue? É o último jogador. 14 segundos. Ele pode fugir. Ele não precisa buscar a eliminação. O desativador está bem na frente dele. Ele vai tentar buscar. E garante o round, Retalha. Meu amigo. Que clutch do Ion. Garantindo 4 eliminações. Não teve jeito, gente. Esse Six Invitation não nos obrigou a colocar praticamente o time inteiro da Nip aqui. Sabe o jogo contra a G2? Então, em meio àquela dificuldade toda no mapa litoral, o Kamikaze fez milagre com o Smoke quase sem vida. Como bem disse, o Meli foi o clutch da vida. Tá, gente. Tem bastante tempo ainda para trabalhar e entender como é que está funcionando. Acho que foi no instinto ali, Meli. Simplesmente falou. O Psyco estava aqui pelo corredor. Até agora há pouco. Vamos varar. E acabou varando certinho. Ou realmente tinha um drone e passou a calma. Passou a Intel completa. De onde estava o Psyco. Arriscou por ali. Era interessante esse 3x3. Ainda mais tirando o Lion. E dificultar bem o ataque da equipe da G2. Agora é segurar durante um minuto aqui esse bombe do estoque da cozinha. G2 vai dronar. Vai tentar pegar a Intel agora do Kami e do Júlio. É isso aí. O Júlio se afastou. Foi para fora da área de bomba. Preparou ali uma C4. Não sei exatamente qual é a posição que ele colocou ali. Mas o Kamikaze vai tentar caçar. Vai tentar utilizar sua shotgun aí para tentar pegar o jogador de surpresa. Continua quebrando. Olhou para o outro lado. Não viu ninguém. Vai tentando passar. O Júlio talvez vai caçar esse jogador. Será que ele vai conseguir buscar a eliminação do outro lado? Ainda está no rapelzinho. Fica na malandragem. Olha só quem acha. O Fabian consegue pegar o Júlio de surpresa. Ele que rotacionou do começo ao fim. Fica de olho ainda no rapel. Do outro lado. Na sua direita ainda tem jogador. Eles vão tentando ele se movimentar. O Pengo talvez encontre ali a posição. Não vê ninguém agora. Passa rapidamente. Já sabe o jogador de posição. Vai tentar buscar ali a oportunidade. Foge. Ainda do outro lado. Inteligentíssimo. Come, Retalha. Tem shotgun na mão. Pode tentar buscar. Já tem jogador. Ele finaliza também mais um. Olha o clutch da vida agora. É um x1. Quem será que vai levar melhor? Está do flamejante para tudo quanto é lado. Ele pode ainda tentar buscar o plant do desativador. Mas ainda quem sabe ele pode recarregar no tempo certo. Para tentar varar. Desistiu, Retalha. Resolveu recuar. Para ver se consegue buscar uma eliminação ainda. Está na parte de fora. O Serboss tem a vantagem no rapel. Mas será que o Kamikaze vai tentar buscar pela parte inferior? Ele poderia ter tentado quem sabe descer. Não vê ninguém por enquanto. Ele vai tentando ali ainda avançar. Aos pouquinhos a gente vai vendo ali o posicionamento da vantagem do jogador agora do Serboss. Está com pouquíssima vida. Quem consegue levar melhor? Tem Gastox. Ele consegue jogar. Vai ter que se afastar. E ainda para poder tentar quem sabe pegar de surpresa o jogador. Tenta jogar mais uma flecha ainda para tentar pegar de surpresa. Rússi pega, Retalha. O Kamikaze faz um round e o clutch dá a vida dele. 5 a 2 para o time da Nip. Vamos que vamos, Brasil. Acredita. O líder. O estrategista. A estrela. Ele. Psycho. No que poderia ser o último round do último mapa da partida contra a BDS, o capitão da Nip se viu sozinho contra dois adversários. O resto é só história. Jogo ganho e classificação para a final da lower bracket. Isso sem contar que, somando o clutch, na verdade foi um 4K do menino Psycho. Olha só a granada do RX em cima do Kamikaze. Pegando um jogador de surpresa. Passou mais uma vez o drone. Ele já sabe da posição. Será que ele vai conseguir neutralizar mais alguém? Passa do outro lado para tentar se defender. Ele consegue saber agora desse lado. Vai tentar cozinhar. Sai daí. Consegue fugir. Não. Incapacitado. Ele vai tentar descer, mas talvez tenha ali chance de fazer um retake. Não consegue. O Psycho consegue finalizar um jogador. Vai tentando buscar o Muzi. Mais uma eliminação. Recupera. Vai para trás. São três ainda. O pino com pouca vida. Mas ainda continuam no jogo. É um 3x3. Tudo agora ou nada para o time da Nip, retalha. O Muzi pode surpreender porque ele ainda fica afastado. Vai tentando ali dominar o LMS. Eles vão tentar fazer o banho desativador. Será que consegue? De olho. O Psycho consegue pegar mais uma. Raio subsônico. Eles vão tentando ali se proteger pelas costas. Ainda tem os jogadores. O Muzi não consegue pegar essa kill. Vão tentar se segurar agora com mais um raio subsônico. Ainda tem jogador agora do outro lado. 25 segundos. Tenta finalizar ainda. Faz o streifo rápido. O Psycho se garante da primeira. Parte para cima. Agora. Com a beira em 9. Tenta buscar. O round é no canoço. A Nip garante um round. A vitória. Vamos que vamos Brasil. O PSACO consegue vencer. O grande. Espetacular. Nós somos o top 3 agora do mundo. Vamos Brasil. E aí, gostaram? Então deixa aqui nos comentários se você lembra de algum clutch que ficou de fora da nossa lista. E aproveita também para enviar sugestões de temas para os próximos programas. Ah, e não esquece de curtir e seguir os perfis do Rainbow Six Siege Brasil nas redes sociais. Um beijo e até a próxima.